Que rufem os tambores! É meus amigos, estamos aqui em mais um vídeo e tá começando o Lipão na Cozinha Uhul! É galera, essa daqui é a nossa série mais especial porque não é só de GTA que vive o homem, né? A gente também tem que, ó comer E olha pessoal, se liga Olha só, eu tô aqui com um saco de carvão Imagina se eu quis chorar a produção Meu Deus do céu, a sujeira que é deixar aqui do lado Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo O nosso último vídeo de Lipão na Cozinha Foi uma pizza! Tava até que, é que a gente, comida a gente come todo dia Então é difícil de lembrar o que a gente come todos os dias Mas pessoal, semana passada a gente postou o Lipão na Cozinha Uma pizza, como vocês estão vendo aí O vídeo bombou, obrigado pelo feedback, mano Hoje, se você, mano, não deixar o like nesse vídeo Você nunca mais vai comer hambúrguer na vida Deixa o like aí, fechou? Rapaziada, olha só os nossos ingredientes Pão, hambúrguer, bacon, alface, tomate, maionese, ketchup, cheddar, milho e ervilha, batata palha Ah Lipão, o que mais? Ovo! Quase quebrei o ovo Pessoal, eu vou fazer hoje um hambúrguer tunado Até o McDonald's vai ficar com inveja do meu hambúrguer de hoje Então papel que eu tenho na mão e vamos lá Rapaziada, eu vou fazer um hambúrguer, olha só Na churrasqueira O carvão já tá aqui Vamos dar aquela aquecida, né? É, família Vamos dar aquela aquecida Que hoje o hambúrguer, pessoal Vai ser padrão qualidade de pão Até o Mac vai ficar com inveja Olha, pessoal Tô muito empolgado Essa aqui é a receita mais top do canal Bom, o nosso pão de hambúrguer tá aqui Tem ovo, tem tudo O fogo ali já tá torando E, pessoal, o primeiro hambúrguer que eu vou fazer Vai ser uma torre de hambúrguer Vai ser um hambúrguer com esses quatro aqui, ó É um hambúrguer, galera Grande Isso aqui vai ser sensacional Ó, o fogo já tá torando Chega mais aqui, produção Olha o fogo ali, ó Torando já Bom, vamos lá Já lavei minhas mãos Olha esse hambúrguer aqui, pessoal Sente a suculência dele, ó Sente o cheiro, ó Como ele até é assim, mano Vamos lá, ó Sente o cheiro aqui, ó Tá escutando o rugido? Sente só, rapaziada Sente só, ó Nossa senhora Vamos lá Mais um, mais um, mais um Nossa, rapaziada Olha Deixe muitos likes aqui nesse vídeo Pra eu fazer mais vezes isso, tá? Mais um aqui, ó Perfeito Agora, família Vamos administrar aqui o ponto Pra gente não passar do ponto Ó, rapaziada Primeiro hambúrguer, como eu falei Vai ser a torre, né? A gente vai cortar aqui Colocar os quatro Esse pão aqui É o único que eu achei no mercado Pequeno Tira um pão maior Mas aí a moça falou Esse aqui é o único que tem Então paciência, né? Mano, um hambúrguer tunado Você não acha nenhuma hamburgueria Sona do papo e pão O que vocês acham de hoje Eu vou lançar a hamburgueria? Papo e burger No Vamos ver aqui, rapaziada Dá aquela viradinha aqui, ó Ó Ah, não Tem que deixar mais tempo, família Tô estragando o negócio aqui Calma Só fui Só fui ver como que tá Rapaziada Eu tinha me esquecido do sal, velho Ó, se liga Esse aqui é um sal grosso Vai ser tipo churrasco, ó Se liga Sal grosso Eu aprendi um negócio com o meu pai A gente pode colocar bastante, velho Porque ele nunca Nunca vai salgar demais, velho Sabia dessa produção? Não sabia Informação aqui Tipo numa carne, numa costela Tu pode branquear de sal, velho Deixar branco de sal Que não vai Não vai ser demais, velho Ó Muito sal aqui, família Ó Vamos que vamos Que esse hambúrguer vai ficar tunado Ó, pessoal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pra saber o ponto do hambúrguer Quando começar a sair um pouquinho de sangue Aqui em cima, ó Igual tá saindo aqui Aí Tá no ponto Aí você vira E quando começar a sair um pouquinho de sangue de novo Aí tá no ponto, ó Ali, rapaziada Ó, nessa daqui Como vocês podem ver, ó Tá começando agora Sai um pouquinho de Do suco da carne Do sangue, né Aí você Chega o momento de virar Daqui tem que esperar um pouco mais E é assim que a gente vai descobrindo O ponto do hambúrguer, família Olha que coisa mais linda Tá muito top, família Rapaziada Vamos pegar aqui, ó E dar a nossa primeira virada Se liga Olha que coisa linda, pessoal Hamburguinho Vamos virar isso aqui também Chega mais Olha Que delícia Mano Sente o cheiro Com certeza Vai pedir pra sua mãe Pro seu pai Fazer um hamburguinho aí Pra vocês de noite Isso aqui, galera Tá melhor do que Qualquer hamburgueria Que tu já viu, mano Pensa depois, rapaziada Um em cima do outro Um em cima do outro Quatro hamburguer Um em cima do outro Isso aqui vai ser doideira Rapaziada, ó Faltou aquele cheddarzinho Tinha até tirado o hamburguer Aqui, ó A gente coloca um cheddar O bacon ali Já tô Tá na brasa também Aquele bacon, né, mano Eu falei É tunado Eu tuno o carro no GTA Mas tem que tunar a comida também, né, mano Deixa eu empurrar um pouco aqui Esses dois Só pra dar Aquela derretida, né Que o fogo, meus amigos O fogo tá torando Olha esse bacon, mano Sente só a textura do bacon Olha essa textura do bacon, família Nossa, mano Esse ele tô na cozinha É o que eu tô me sentindo mais orgulhoso, velho Ó, rapaziada Tirando aqui o bacon E agora Essa obra de arte aqui, ó Essa obra de arte, ó Sente, 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 rapaziada, ó Eu nessa torre de hamburguer Eu não coloquei em todos cheddar, pessoal Que eu acabei valhando E comprei pouco cheddar, né Mas, velho Isso aqui tá maravilhoso Vamos lá, ó Agora, pessoal Vamos cortar Nosso pãozinho aqui no meio E fazer aquela obra de arte Olha, esse pão aqui vai ficar pequeno, pessoal Vai ficar minúsculo Pra nossa torre de hamburguer Mas, tudo bem Tudo bem, tudo bem, pessoal Vamos lá montar logo isso daqui Que eu tô ficando doido O que que eu vou fazer? Ó, ó Se liga, produção Vou colocar o hamburguer aqui Aí eu vou colocar o sem cheddar aqui O que que tu acha, produção? Meu Deus, eu tô salivando Não, eu acho que eu vou colocar o cheddar Esse aqui no meio, agora, ó No meio E esse em cima, ó Ficar o cheddar bem no meio Meu Deus Olha essa torre de hambúrguer, pessoal Tem muita hamburguerinha nesse Brasil todo aí Que vende É, torre de hambúrguer, né É, mas a minha, galera Vai ser a mais top Ó, pessoal Vou colocar aqui um bacon Em cima Caraca, velho O problema é que é difícil Turbinar tanto assim Vai ficar muito gigante, velho Faltou aquela maionese, né, galera Eu esqueci de turbinar o pão Vai ficar muito seco Aqui é light, tá, pessoal Vamos lá colocar aquela maionese Essa maionese aqui é light Aí, Hellman Pode patrocinar a gente aí, hein Lipão na cozinha Tá em peso Vamos chegar com tudo, hein, pessoal O ovo vai ser depois, tá, pessoal Essa aqui antes é a nossa torre Ah, pessoal Tinha até me esquecido aqui, ó Vamos colocar um ketchupzinho, ó Daquela espalhadinha aqui Ó, rapaziada Vou ter que colocar uma Colher gigante que eu tenho aqui Porque eu me esqueci de comprar um palito, tá Se liga, pessoal Essa aqui é a nossa torre de hambúrguer Com certeza, pessoal Isso daqui tá magnífico Torrezinha de hambúrguer Olha isso Quatro camadas de hambúrguer, pessoal Meu Deus Como que eu como isso daqui, velho? Ah, produção Vai, ah, Lipão Não tem como dar uma bocada Vai na bocada Tu quer que eu dê uma bocada assim? Mas vai na bocada Já, galera Sente só um hambúrgão, velho Sente só um hambúrgão Ah, produção Falou que tem que dar uma bocada Vai na bocada Nossa Olha o ponto Isso aqui, galera Tá sensacional, mano Uma camada com quatro hambúrgueres, pessoal Tá muito bom Muito bom Aprovadíssimo Vai, pessoal Ó, a produção também Come Tem a melhor O cameraman aqui Tem o melhor trabalho do mundo Meu Deus É o melhor trabalho do mundo isso aqui Mostra aqui na câmera O pedação que tu pegou Hum, olha aqui, rapaziada Olha o tamanho do pedação que eu peguei E calma Ainda tem mais, tá? A gente vai fazer o gourmet Sabe com o quê? Com ovo Com alface Com bacon Com salada Com milho e ervilha Ainda vai vir O tunado, tá? É, pessoal Ah Falta uma salada ali Eu gosto muito de salada Então, vamos agora fazer um hambúrguer gourmet Foi a torre de hambúrguer Que tava, mano, sensacional Muito boa E vamos lá agora fazer um hambúrguer gourmet Que vai ir Ovo O pão, óbvio, né? O hambúrguer Bacon Alface E também o tomate Que vocês tão vendo aqui Milho e ervilha também Vai ficar gourmet Cara, esse hambúrguer aqui Tava muito bom, galera Ah, podia até ter feito em casa Se tem a full carne moída, pessoal É só carne moída Olha esse bagulhinho De novo, ó Vale a pena escutar de novo Vai Que bagulhinho top, hein, galera Ó Nossa, tá sensacional Sensacional Vamos lá Agora eu vou colocar aquele salzinho também Parecia que foi bastante sal, né, pessoal Mas esse aqui é sal grosso Não foi muito sal, não, tá, galera Não foi muito sal, não Sal grosso Pode colocar bastante Depois eu bato bem o sal Vou dar aquela viradinha Vai ficar top Olha só Também sei Mano, eu sou um homem, galera Multitarefa As moro sozinho Sei cozinhar Tem um quadro no meu canal aqui do YouTube Lipão na cozinha Vé, eu tô muito pra frente, rapaziada Até abrir uma Uma lá Que você ia abrir, mano Aqui o papo é que domina Aula no GTA E aula na cozinha Vamos lá, pessoal Colocar aqui Queijinho cheddar Ai O fogo tá quente, mano Já coloquei ali também Os hambúrguer Os bacon E vamos lá Colocar o outro Queijinho cheddar Mano, já vem tudo embaladinho, velho Fui no mercado Já comprei o kit de hambúrguer, velho Você até pode comprar igual eu Só que não vai ficar tão bom, né Porque esse hambúrguer aqui É só o papo e pão que faz Olha o que a família O ovo quase tava se tornando aqui já Ó, se liga Nossa, o ovinho A produção disse que nunca comeu o ovo Então eu não vou fazer o ovo Porque a produção disse que tem alergia Onde já se viu, mano Alergia ao ovo O meu vai ficar top É, pessoal Nosso hambúrguer aqui tá muito top, velho Não Isso aqui tá sensacional Acabei de tirar Nosso hambúrguer duplo Mano, vocês não conseguem sentir o cheiro Mas tem um cheiro de sal grosso Que eu coloquei sal grosso Carvão, mano Isso aqui tá muito bom Hoje a gente vai encher a barriga Agora eu vou colocar aqui uma maionese E galera, uma curiosidade pra vocês Eu não sou fã de maionese Eu quase nunca Nunca, 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 nunca Como maionese Mas eu já vou colocar, né Pra dar aquela Aquele detalhe pro negócio Não ficar muito Seco Agora aquele ketchup também, ó Aqui e aqui Olha, galera Agora eu tenho que fazer o hot dog, né Cachorro do lipão Olha lá ele Cachorro quente do lipão, mano Aí vocês vão ver o que que é Fazer uma comida chique Bom, galera, vamos lá, ó Pega aqui o hambúrguer Vamos montar isso daqui Colocar uma folha de alface O hambúrguer não tá muito gigante, pessoal O pão é pequeno Então a gente não vai colocar muita coisa Vou colocar aqui também Uma rodela de tomate Eu gosto de tomate Tá faltando uma coisa aqui Que é essa daqui, pessoal Aquele salzinho Mano, eu ia colocar batata palha Mas não vai dar, mano Um bacon tem que ter, né Um bacon Um bacon Caraca, mano Esse aqui tá muito Caraca, mano Tá muito Tá gigante esse hambúrguer, mano Eu ia colocar mais coisa Uma batata palha Mas não vai dar Eu colocava batata palha Mas esse aqui não vai ter Olha, eu acho que eu acabei Tunando muito Esse hambúrguer, velho Aquele ovinho aqui, ó Que isso, manão, velho Na boa, gente Na boa Que hambúrguer tunado, velho Olha isso daqui, pessoal Sente a vibe dele Hambúrguer, cheddar, tomate, alface, ovo Não, velho Se você for numa hamburgueria E pedir Chegar um hambúrguer nessa qualidade, mano Quanto que você pagaria? Me responda aí Quanto você pagaria nesse hambúrguer? Você que viu todos os processos Viu o tanto que eu me dediquei Né, a qualidade A higiene, tudo Preparado também pelo chefe de cozinha Lipão Quanto que você pagaria nesse hambúrguer aqui? Olha bem, galera Tá com uma cara super Mas super boa mesmo, velho Ah, eu pagaria, eu acho, uns 80 reais E você? Vou colocar o ketchup aqui Calma aí Nossa Tem ovo, tem Tudo Vamos experimentar se tá melhor do que o outro Tá muito bom, mano É muito melhor do que você compra nas Nos restaurantes Muito melhor, mano Pessoal, tá sensacional isso daqui Olha pessoal, o meu hambúrguer eu já devorei Mas vocês viram que eu fiz dois, né? Esse daqui, pessoal, é pra produção Já montei, tá bonitinho A única coisa que você não tem em ovo Que ele falou que nunca comeu ovo na vida, né? Não, nunca comi Nunca experimentei ovo Nunca? Nunca Tua mãe disse que fazia mal? Não, eu nunca quis Ela sempre quis fazer Ela nunca quis comer Vocês conhecem uma pessoa que nunca comeu ovo na vida? Tá aqui Não sei nem o sabor Vamos lá então, ó Então, ó, vamos experimentar Aí você vai me dizer qual tá melhor Esse ou a torre de hambúrguer? E aí, mano? Gostou? Fala logo, mano Desembucha Já tá podendo casar Que delícia Tá bom, velho? Meu Deus do céu Muito melhor que o de quatro Cala ele, mano Papo e pão aqui já tá disponível pra casar Só falta eu achar pretendente, né? Vai ser uma mulher de sorte, hein? É isso Então, ó, pretendentes aí é nóis Se o Rajola aprovou, né? Que a produção Com certeza aí você de casa também E aprovou O nosso lipão na cozinha de hoje Que foi um hambúrguer gourmet Torre de hambúrguer Com quatro camadas Mano, sensacional Eu amo fazer esses vídeos Dá muito trabalho, pessoal A gente fica aí Quatro, cinco, seis horas Aquele bolo de Coca-Cola Que a gente fez Que bombou Tá com muita view aqui no canal Mandei um trabalho cabuloso A gente começa a final do dia Termina lá, tipo Onze Perto da meia-noite Então, eu conto muito com o apoio de vocês, tá bom? Deixa aquele like aí Pra gente trazer esse conteúdo diferenciado A cada 15 dias pra vocês Tamo junto A gente se vê na próxima Um abração do papipão Assista, ó, esse vídeo aqui Ou esse vídeo aqui, ó Vamos ver qual que tu vai clicar A gente se vê na próxima Um beijão pra vocês E... Tchau, tchau Tchau, tchau